E aí pessoal Beleza Fabiana com mais um vídeo e hoje eu tô aqui para o segundo episódio da saga do presídio United vou mostrar o time aí ó técnico Stefano Pioli como vocês viram no primeiro da Ter Steg mas Raul e as vezes lá tem você ganhar pisar o que é Sinei Lainez em que tinha João Félix é bicho aqui vital de aqui mas não está se virando é reserva que eu tenho vou lá na reis mais aí o Araújo onde saca o cheiro do Belém do Guiaran Lange Brizuela aí tem dois na verdade jogadores aqui que são iniciantes né eu não tenho aqui quem colocar o lugar então vamos a estrear o time eu joguei muitas offline eu joguei muitas offline aí na apenas jogador só que eu vou abrir aí depois acabar isso aí eu vou melhorar o time o time vai estrear aí é sem upar como foi montado logo de a cara então vamos aí procurar adversário aí na lá no Xbox o primeiro é o piso esporte clube é o seis ou maru 38 é esse é o primeiro aí com dois mil e cinco pontos no ranking então vamos ao jogo o seu aí e vamos ver que é o primeiro adversário aí do do presídio United e seu Inter Miami tá no irmão tá na divisão também pedido que seja iniciante e o apoio Futebol Stadium a camisa aí dele eu vou colocar ele contigo na casa eu vou colocar aqui o meu aí com o uniforme tá com o jogo aí já veio que tinha zoado então vai um jogo félix aqui do centroavante e aqui eu vou colocar o Lange o resto aqui o time o time dele vem com o Ter Stag Molina o Lick no Oroco com o Frangarsinho e o outro time agora também eu vou colocar o Neymar a final do caso Miguel Antônio Messi D'Eco que aqui no poder minha grandeiro então é isso estrear né vamos ao jogo vamos lá é a estreia do presídio lá e direto do Futebol Stadium eu tô jogando com a base do do e o Moussa Moussa da Itália vamos lá e a bola de mate em bola e o jogo para você o cara vai mudar aí o cara é o cara é pró hein e já comecei cara eu tô ali não conseguiu oi 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 ninguém quiser amigo de centro a 8 ficar é precário o jogo vai ser bonito feito vamos lá vamos ao jogo o lateral o 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 neymar júnior cachaça neymar cachaça naquela na veia estoura a rede do legueiro o 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